Lembrando então como que a gente está estruturando aqui o curso, a gente conversou na semana passada, um pouco mais pessoal, né, sobre nós, nossos filhos, o problema entre ciência e fé, existe ou não existe, existe o problema, qual que é o problema, né, e a busca pela verdade que nós vivemos e principalmente os nossos filhos. Como eu falei, o enfoque que eu estou dando, esse curso é o mesmo que eu repito a cada três anos para os adolescentes, né, que eu vou reformulando a cada vez, nessa versão agora está com duas aulas bem diferentes, as outras são as mesmas que eu dei em 2016, e a primeira foi uma dessas diferentes, né, que a gente está, mudou um pouquinho aqui. Mas o que a gente tratou aqui sobre o problema entre ciência e fé é sobre a forma, né, a estratégia, o foco e o alvo, né. Lembrando aqui então como que a gente estruturou, primeiro sobre o problema, né, nós e os nossos, obrigado, nós e nossos filhos, e o enfoque sempre em nós como pais ou professores ou tutores ou influenciadores, certo. A gente vai ver um pouquinho hoje, entre hoje e domingo que vem aí, um pouco da história do conflito, tanto interno quanto externo, ou seja, as diferentes correntes teológicas e as brigas internas que tem, isso a gente vai tratar hoje aqui, as divergentes correntes teológicas que existem internamente mesmo dentro da teologia, mas isso que veio acontecendo ao longo da história do pensamento humano. Então filosofia para um lado, teologia para o outro, ciência para o outro, como isso aconteceu aqui. Depois a gente vai gastar aí mais um ou dois domingos, na verdade três domingos no total dessas duas partes aqui, eu só não sei onde que eu vou dividir tudo, mas vai ser, nós vamos ter três domingos aí dentro dessa parte, onde a gente vai pegar um pouco do livro de Gênesis, o que é o livro de Gênesis, propósito, foco, alvo, o que exatamente que nós temos ali e falar sobre os dias da criação, que é o problema principal para poder gerar divisão entre ciência e fé, ciência e religião, que é os dias da criação. Se a gente resolver isso daí, a gente resolveu 99% dos problemas. Você estava em 2016 também. Aí depois a gente vai para o que eu não mexi nada e não mudei nada, eu só resumi para compactar em duas aulas, que é a parte de Darwin, a teoria da evolução, aliás não, sim, a teoria da evolução eu aumentei também, eu mudei aqui um pouquinho. E o novo ateísmo e os seus argumentos ali, onde a gente vai estar falando e respondendo sobre os principais argumentos, e a última aula, que é uma aula nova, que passa só um pouquinho sobre aquela mensagem que a gente, que eu falei ali no culto alguns anos atrás também, não estou me lembrando o ano. Então qual que é o problema de ciência e fé que a gente viu na semana passada? O problema é que alguns indivíduos, não a ciência, mas alguns indivíduos fazem suas escolhas de fé, e por enquanto eu estou fazendo só afirmações, e ao longo das aulas eu vou explicando e trazendo os argumentos e comprovações para as minhas afirmações, mas, então por enquanto só afirmando, alguns indivíduos e não toda a ciência fazem escolhas de fé. E quando eu falo escolhas de fé, é porque precisa de mais fé para poder não crer num criador do que para crer num criador. Porque toda a ciência aponta, toda a ciência, tudo que a ciência trouxe à luz até hoje, tudo que a ciência descobriu, tudo que foi desenvolvido de tecnologia, que trouxe mais conhecimento sobre o mundo, o universo, sobre a origem, sobre a vida, sobre o cosmos, tudo aponta para a existência de um criador. Tem marcas, como a gente usou na semana passada, a expressão, impressões digitais de Deus, do criador para todo lado. Agora, quem é esse criador a gente vai encontrar na Bíblia, nas escrituras. Então, o criador fez todas as coisas, deixou marcas espalhadas a todo momento, não existe nenhuma evidência, nenhuma prova, nada, nada que aponte para a não existência de um criador, só para a existência, mas as pessoas, mesmo assim, a partir dos seus pressupostos, eles olham para todas as evidências e falam, ainda assim eu prefiro não acreditar. Então, é uma escolha de fé. E aí, os argumentos para comprovar isso que eu estou afirmando aqui, vem depois. Mas, as pessoas fazem escolhas de fé para não acreditar, mas porque são professores, pesquisadores, ou produtores, e essas pessoas têm os seus seguidores, os seus seguidores saem repetindo o que eles falam, como se fossem fatos, e não simplesmente escolhas de fé, e aquilo vai sendo propagado, entra em documentários, entra em filmes, entra em livros didáticos, e todo mundo vai repetindo como se aquilo existisse, como se as tais provas para que Deus não existe existissem. Mas elas não existem. E o campo de atuação deles é crianças e jovens porque são constrangidos, e são as pessoas que ainda conseguem, que eles conseguem trabalhar na mente enquanto a mente ainda está ali firmando as suas convicções. E que são altamente influenciáveis por ridicularização e menosprezo. Passar vergonha para um adulto é mais fácil. Você já está acalejado, você já está acostumado com o bullying, já passou por muito. Agora, os mais novos não. E aí, a gente consegue enxergar a estratégia bem desenhada. e declarada. Isso não é nada sigiloso, isso é declarado nas entrevistas. Os líderes do movimento falam isso. Que é o público foco principal. Bom. E como que essa história começou, então? Como que isso se desenvolveu? E aí, o que a gente vai tratar aqui nesses dois domingos é a história do conflito entre ciência e religião. E aí eu mudei ali a palavra, né? Ciência e fé. É entre ciência e religião. Isso, historicamente, isso veio acontecendo ao longo do tempo. E isso está casado com a história do pensamento humano. Tá? E a história das divergências teológicas também está totalmente dentro da história do pensamento humano. Jeremias 9, 23, 24, fala o quê? Não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem se gloria o forte na sua força, não se gloria o rico nas suas riquezas, mas o que se gloria a gloria sinistro? Em entender e em me conhecer. Entender e me conhecer. Gente, Deus sempre instigou a pesquisa. A Bíblia está cheia de apontamentos para isso. Deus não quer que estejamos dentro de uma bolha, de uma redoma, onde a gente tapa os ouvidos, tapa os olhos, eu não vejo nada, eu não escuto nada, eu tenho que ficar simplesmente reproduzindo o que estão falando comigo e aquilo ali é cego. Aquela ideia de uma fé cega, isso não é bíblico. Deus sempre instigou a pesquisa, sempre instigou o questionamento, o perguntar, o pensar, o ir atrás, o estudar. É estudar para aprender, estudar as escrituras, a palavra de Deus, é estudar a natureza, a criação de Deus. Mas ele quer que a gente faça isso. Aliás, o primeiro trabalho da humanidade, bíblicamente falando, está lá apontado no início de Gênesis, foi o quê? Foi estudar, investigar, fazer taxonomia, fazer um processo de classificação e dar nomes. É estudar, é pesquisar. Deus sempre instigou isso. Deu capacidade para isso, sim. Usando a expressão bem usada dentro do do meio científico, cérebros altamente desenvolvidos para poder estar aqui filosofando sobre a vida. Ele deu para poder estar investigando, está entendendo, está conseguindo enxergar as suas marcas. Nós temos uma grande diferença da nossa capacidade para os outros animais. Aí você fala com um etologista, pessoa que estuda comportamento animal, fala, não, mas o porco é bom de matemática, o golfinho é bom para cuidar, os macacos são bons para poder cuidar da prole, as aves também. Sim, cada um tem as suas marcas, ela junta tudo num só, nós estamos aqui. E se você pegar as marcas de cada uma das outras espécies, também não são tão intensas e tão elaboradas como nós temos. Então ele deu uma capacidade extrema para justamente pesquisar, para entender, tanto intelectualmente, quanto simplesmente na contemplação, simplesmente na emoção, mas você perceber e captar, ter as suas percepções de Deus na criação. Ele nos deu essa capacidade e nos instiga a isso e aponta para isso o tempo todo. Então, se ele deixou essas marcas, ele criou todas as coisas, deixou essas marcas, nos mandou estudar, é para a gente encontrar esse Criador, enxergar esse Criador. Enxergando esse Criador, a gente vai querer, a humanidade vai querer saber quem é esse Criador. E para saber quem é esse Criador, ele se apresentou ao longo da história e a gente encontra isso hoje junto, tudo direitinho, num livro encapado, bonitinho, que você tem tudo, que nem sempre foi assim. A revelação de Deus e esse Criador se apresentando, isso veio acontecendo aos poucos ao longo da história e de formas diferentes como a gente estuda aqui faz tempo. Considerando que o Criador deixou as suas marcas na criação, gente, se a gente hoje encontrar uma tribo de nativos em algum lugar, no meio da Amazônia, onde o homem branco não pisou, uma ilha que ninguém, que não foi mapeada ainda, que estava lá escondida debaixo de nuvens eternas e coisas do tipo. Mas se tiver uma tribo de nativos ali, eles têm uma divindade. Eles têm uma divindade, eles estão adorando a divindade, eles têm alguma coisa que representa o Criador, o Eterno, aquele que está além desse mundo físico, essa percepção qualquer ser humano tem em qualquer época, em qualquer cosmovisão. Então, o Criador deixou as suas marcas e em qualquer época o ser humano esteve atrás de quem era esse Criador. E por causa disso, sempre existiram concepções diferentes sobre Deus, vocês estão vendo aqui um Deus com D minúsculo, sempre existiram diferentes concepções de Deus ao longo da história. E essas diferentes concepções de Deus, elas estão espalhadas aí ao longo da história do pensamento humano, das culturas humanas aí. a gente vai encontrar isso. Minha tela daqui está travada, mas ali está funcionando, tudo bem. É porque tem algumas informações que era para aparecer embaixo, mas não estou vendo. Deixa eu só ver se eu consigo mapear aqui. Consegui? Bom, sempre existiu ao longo da história, então, essa gama de diferentes conceitos de divindades, mas essas divindades sempre foram linkadas com fenômenos da natureza. Era o Deus do ar, do trovão, do mar, da terra, da água, e isso vai. Marvel e DC exploram isso para caramba, a mitologia explorou isso lá atrás, e hoje a gente tem desenhos animados, filmes sobre isso, a literatura explora isso, mas o detalhe dessas divindades criadas pelo homem para poder tentar reconhecer o Criador, ou Divino, ou Deus, ou seja, o que está além do mundo físico, elas têm todas uma característica bem especial que o Deus da Bíblia está completamente diferente disso, que é o quê? Essas divindades elas manifestam diferentes facetas do comportamento humano. Significa o quê? Ira, amargura, inveja, ciúme, cobiça, ganância, egoísmo, egocentrismo, vingança, está tudo lá. Se Deus pode fazer isso, por que eu não posso? Se Thor faz isso, por que eu não faço? se o Locke faz isso, por que eu não posso fazer? Se a questão era a seguinte, ou seja, divindades, divinas, seres divinos no poder, mas humanos no comportamento, justificam o comportamento humano. Mas à medida que Deus veio se revelando e trazendo para o homem quem ele era, como ele era, qual era o padrão dele, a forma de viver, isso também veio sendo construído ao longo da história do pensamento humano e essas coisas foram se tornando distintas, o que estavam ali aquelas concepções humanas e a concepção que Deus veio revelando. Certo? Então, essas diferentes concepções que vieram ao longo da história do pensamento humano sendo compostas, formadas e desenvolvidas aí na história, a gente tem isso registrado, isso aqui não é crente falando para crente, isso é histórico, tá? A gente tem, se a gente for agrupar, tem muitos detalhezinhos aí separados ou mesclados, mas se a gente fizer alguns agrupamentos, o que nós temos? O politeísmo, que é o quê? Você tem vários deuses e aí a gente tem aqui os grecos, o politeísmo lá, as divindades greco-romanas, as egípcias e as nórdicas, mas eles são o quê? Você tem vários deuses, normalmente linkados com as suas características, o seu poder ligado com fenômenos da natureza, divinos no poder, humanos no comportamento, né? Sempre daquela maneira, mas você tem aquele panteão de deuses, mas são deuses, mas se você olhar as histórias deles, agem como humanos, não tem nenhum modelo, não tem nenhum exemplo, nós simplesmente estamos refletindo o que o panteão de deuses fazem lá em cima, fazem lá fora, certo? O politeísmo, ele vai trazer, que tem vários textos, nós não vamos ler, mas na própria Bíblia recita essas mitologias, esses deuses da mitologia que circulava ali, que era conhecido naquele período, certo? Mas essas divindades, elas estavam ali sempre refletindo o ser humano, era o homem criando deuses, o homem descrevendo deuses, o homem contando as histórias de deuses, mas eram como se fossem humanos, a única coisa que eram retratados como divinos, certo? Bom, além do politeísmo então, desse monte de deuses, a gente tem o panteísmo, tudo já está em filme, tudo está em filme, está em série, está tudo aí, então é bom para poder ilustrar, mas a gente tem o panteísmo, que é o quê? Você não tem um monte de deuses, mas tudo é deuses, e lembre, e note, não é que todos são deuses, mas tudo, um átomo faz parte de Deus, uma pedra faz parte de Deus, uma bactéria, você, um planeta, a sequência, a série de filmes aí, do Avatar, ela retrata muito bem isso, o planeta é a mãe, Gaia, ela é um ser vivo, tem consciência, tem vontade, manda os animais para lá, para poder ajudar, manda a água fazer alguma coisa para ajudar, manda o ar fazer outra coisa para poder guerrear, para poder se defender, e os seres são como se fossem células ali, habitando aquela grande mãe, Gaia, que é tudo Deus, e tudo faz parte de Deus, tudo no universo faz parte de Deus, e é tudo Deus, isso é o panteísmo, ou seja, um outro conceito humano, que veio sendo criado ao longo da história do pensamento, então, o politeísmo, que é o mais marcante na história do pensamento humano, vários deuses para tudo, quando vem cristianismo, judaísmo, e islamismo, com um Deus, isso foi uma quebra de paradigma, mas o padrão era o politeísmo, são vários deuses, mas aí o panteísmo, já foi a ideia de todos somos deuses, tudo faz parte de Deus, você está aqui, você é Deus, e você quando morrer, você volta para a grande mãe Gaia, aquela, aquela, entidade que, espiritual, que seria o planeta, né, diferente um pouco do, panteísmo, onde todos são deuses, tem o panenteísmo, que é, a religião da força, lá, do Star Wars, bem representado ali, o que que é o panenteísmo, Deus é o energia, e essa energia flui por todos, todos e tudo, então a pedra tem energia, uma árvore tem energia, eu tenho energia, essa energia pode ser canalizada para o bem ou para o mal, então venha para o lado negro da força, venha para o lado bom da força, essas questões, elas são simplesmente, manifestações dessa energia, que flui por todos os seres, e todos os entes, vivos ou não vivos, do universo, a energia é Deus, ela não é pessoal, ela não tem vontade, mas ela pode ser, para cada entidade, onde essa energia está dentro dele, se ele aprender a lidar com ela, canalizar para o bem ou para o mal, isso, hoje isso ainda é bem, é, bem, evidente em algumas das religiões, que aparecem hoje, então, o, que a força esteja com você, por exemplo, lá do Star Wars, é Deus te abençoe, certo, que a força esteja com você, aí as religiões orientais, aqui a gente tem um agrupamento, de vários pensamentos diferentes, que são citados, por exemplo, em Segunda Pedro ali, que são os cristãos místicos, ou seja, até dentro do cristianismo, tinham pessoas que estavam envolvendo, misturando, com aquelas ideias das religiões orientais, que tem muito do panenteísmo, tem bastante do panteísmo, certo, dependendo do grupo ali, mas essas religiões, elas estavam ali também, tratando Deus, como algo impessoal, algo que você não se relaciona, você não conversa com ele, não é alguém, não é uma pessoa, mas é uma energia, é uma força, é algo que você usa, que é para o bem, que é para o mal, ou que pode ser para as duas coisas, ou que é neutra, certo, estão todas elas agrupadas aqui, nas religiões orientais, agora, se a gente for fazer alguma definição, pensando na crença em Deus, o Criador, aquele ser, aquela pessoa, o indivíduo, o pessoal, certo, nós poderíamos colocar, então, agrupar, o pensamento ateísta, e o pensamento teísta, o pensamento teísta, que crê em Deus, e o pensamento ateísta, que não crê, então, o ateísmo, é aquele, que o ateu, seria aquele, que fala, que eu tenho certeza, que não existe Deus, tem certeza, tem plena convicção disso, que não existe Deus, o ateu, é convicto disso, já o agnóstico, é aquele, que não tem certeza, não quer saber disso, não pensa a respeito disso, não estou muito certo disso, mas vivo como se não tivesse, ou seja, em termos práticos, o agnóstico e o ateu, são a mesma coisa, só que um tem certeza, que Deus não existe, e o outro, não quer saber disso, mas vive como se ele não existisse, eu estava conversando, com um amigo, há pouco tempo, atrás, e a gente conversando, sobre, o evangelho mesmo, e ele se intitulava ateu, e aí eu fiz algumas perguntas para ele, duas perguntas para ele, e ele foi responder, eu penso assim, é, então tá bom, então não sou ateu, eu sou agnóstico, para ele já foi uma grande diferença, de conceito ali, mas é, não, não posso ter certeza, de que Deus não existe, porque se for olhar cientificamente, eu não posso ter essa certeza, porque não dá, não tem nada que aponte para isso, mas também eu não sei, se esse Deus é pessoal, se esse Deus não é pessoal, se esse criador, é um ser, ou se é uma energia e tal, mas pelo menos sou agnóstico, ou seja, tá ali, é aquela pessoa que não tem certeza, não tá gastando tempo, pra poder pensar nisso, vive como se não tivesse, mas ele não é aquele convicto, como o movimento ateísta, que a gente citou aqui na semana passada, tá lá lutando, pra poder defender a ideia, de que Deus não existe mesmo, o ponto acabou, e a ciência prova isso, essa é a afirmação, né, dois dos representantes deles, estão aqui, agora, tanto para o ateísmo, quanto para o agnosticismo, no que se publica sobre eles, o acaso é o criador, tudo foi criado, simplesmente, tudo foi criado, não, tudo aconteceu simplesmente, por acaso, aconteceu, aconteceu, uma expressão, muito usada e atribuída a Darwin, é Deus não joga dados, a gente vai falar mais do, 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 do Darwin, desculpa, do Einstein, Deus não joga dados, a gente vai falar mais do, do Einstein depois, mas a ideia de Deus jogar dados, era por quê? Se esse criador, se esse criador, ele está jogando dados, os dados são viciados, o Einstein não era ateu, o Einstein era deísta, o Einstein era deísta, o que que é o deísta? Deísta como vários dos criadores dos Estados Unidos, como nação, da estrutura, da política do país ali, eram também deístas, o que que era? Deus criou o universo, existe um criador, admite, existe um criador, e a expressão do Darwin era, se existe esse criador, ele não está jogando dados, porque se ele estivesse jogando dados, os dados estão viciados, porque as coisas parecem que elas têm um fim, por mais que a gente olhe e observe, parece que existe tudo acontecendo ao acaso, mas esse acaso parece que está viciado, porque existem constantes, e essas constantes no universo, elas apontam e servem como regrinhas, para que o acaso, aqueles eventos que aparentemente estão acontecendo ao acaso, eles vão canalizando, e vão acabar chegando no ponto onde tinha que chegar, podem fazer caminhos diferentes para chegar lá, mas vão chegar onde tinha que chegar, então os dados estavam viciados, se Deus existe, ele está jogando dados viciados, e não, as coisas não são aleatórias, ou seja, não é o acaso o criador, não foi por acaso, as coisas não aconteceram ali aleatórias, elas foram planejadas, é essa a ideia, certo? Agora, Deus criou, então esse criador teria feito todas as regras, todas as constantes, falando como os físicos gostam de apontar, criou todas as constantes, todas as regrinhas, para que tudo acontecesse sozinho, mas depois ele se afastou, ele não se relaciona, então os deístas, eles não achavam que eu poderia orar, e conversar com o criador, mas que ele fez todas as coisas, e largou, nós estamos aqui, simplesmente seguindo, ao acaso, canalizado, certo? Aparentemente, aleatoriamente, mas que esse criador apontou, e a coisa vai acontecer, do jeito que ele quer, alguns deístas, usam até a bíblia, para poder apontar isso, fala, olha só, na própria bíblia, fala que no sétimo dia, Deus descansou, e esse descansou, é cessou de criar, cessou de criar, ele se afastou, agora nós estamos aqui, por nossa conta, tá? usando a bíblia, se um deísta, vem e aponta na bíblia, falando que Deus se distanciou, na própria bíblia, a gente tem alguns textos, por exemplo, como Colossenses, que vai falar o que? Ele é a imagem do Deus invisível, Jesus, o primogênito de toda a criação, pois nele, Jesus, todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele, Jesus, e para ele, Jesus, ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e nele, Jesus, tudo subsiste, é Jesus do início até o fim, sempre foi Cristo, desde o início, sempre foi Cristo, e será Cristo até o fim, não tem nada de Deus distante, o Criador, fez todas as coisas, colocou todas as regras, e ele sustenta tudo até agora, e aí o exemplo que eu citei, na semana passada, da Esther, da conclusão da Esther, lendo esse texto aqui, então, a Esther do Tito, então eu peguei, então Deus, o Criador fez todas as coisas, e segurou aqui, como se fosse um monte de bolinhas de gude, está tudo organizado, e se ele tirar a mão, tudo vai virar um caos, sim, perfeito, ela falou de entropia, ela falou de entalpia, ela falou de um monte de conceitos, tudo ali na cabecinha dela, perfeito, é isso, ele está sustentando todas as coisas, foi ele que concebeu, ele que criou, ele que sustenta, ele que segura, e se ele soltar já era, então as constantes estão lá, como os físicos gostam de falar, quem foi que pôs? Ok, vamos lá, Big Bang, não tinha nada, começou, mas quando começou, e toda a energia começou a expandir lá, após o Big Bang, já existiam regras lá, para que essa energia, formasse a matéria, se já existiam regras lá, quem pôs essas regras lá, tem que existir alguma coisa antes, para que existam essas regras, para que quando toda a energia se expanda, essas regras sejam obedecidas, então o Criador estava ali, antes do Big Bang, e o Criador está segurando todas essas coisas até agora, certo? E aí nós, o teísmo, que cremos que Deus criou o universo, e que se relaciona com toda a sua criação, e que nós podemos, e falamos com ele aqui agora, quando ele orou, certo? Só que do mesmo jeito, que o homem veio na busca por conhecer esse Criador, que deixou suas marcas na criação, veio criando diferentes conceitos desse Criador, até que ele conhecesse, quem é esse Criador, nas Escrituras, na revelação desse Criador, quando as Escrituras vieram, quando a revelação veio, se apresentando, e apresentando, para o seu povo, Deus, o Criador, se apresentando, para o seu povo, lá, o povo de Israel, e nós, aqui hoje, certo? Quando ele veio se apresentando, e as Escrituras foram reveladas, o homem, também usando a sua capacidade e imaginação, também, criou diferentes concepções, sobre a criação, então aqui não estou falando, sobre a existência ou não, de um Criador, ou como é esse Criador, vocês entendem a diferença? Até aqui eu estava falando o que? Visões diferentes, sobre o Criador, não estamos falando sobre Cristianismo, não estamos falando sobre judaísmo, não estamos falando sobre Bíblia, não, visões sobre um Criador de todas as coisas, qualquer ser humano, de qualquer cultura, povo, língua, época, cosmovisão, ele tem esse conceito, naturalmente se formam nas populações, esse conceito do Criador, porque as marcas dele estão aí, mas quando as Escrituras vieram, e quando a revelação de Deus veio, essas Escrituras, elas trouxeram também estudos, e esses estudos geraram interpretações, e esses teólogos, estudando as Escrituras, interpretaram de formas diferentes, como foi que Deus fez. Lembra que eu falei na semana passada, sobre, que em criança, quando eu era criança, eu ficava sempre tentando entender o como, o como, o como, esse como, não está na Bíblia. E a gente vai ver um pouco, semana que vem, e mais um ou dois domingos para frente, vamos ver um pouco mais de Gênesis, e a gente vai ver ali, o detalhe de como Deus fez, não está lá, o que eu queria quando era criança, não estava escrito. então, o detalhamento do como Deus fez, não era importante, ele não criou, ele não trouxe a sua revelação, as Escrituras, como um livro de ciência, Gênesis não é um livro de ciência, a Bíblia não é um livro de ciência, ele não veio para falar de ciência, ele não veio para poder dar detalhes dessas coisas, ele tinha um objetivo, a gente vai ver isso aqui. E se a revelação tinha um objetivo, a Bíblia tinha um objetivo, esse objetivo é cumprido, o propósito, tem um propósito claro, e esse propósito é cumprido. E não era de falar de ciência. Mas já que não tinha o como, e a nossa capacidade, o nosso cérebro gosta, de ficar estudando, investigando, entendendo detalhes, esse como a gente também começou a criar. E aí, dentro da teologia, surgiram as correntes teológicas diferentes. E que por mais que a gente tenha, algumas impressões de que umas são mais tradicionais do que outras, umas são mais modernas e outras são mais antigas, isso não é verdade. As formas diferentes de pensar, e as principais, e aqui também estou fazendo agrupamento, são cinco principais, mas as formas diferentes de pensar, ou seja, as diferentes interpretações das escrituras, para explicar o como Deus fez, naqueles detalhes que a Bíblia não fala o como Ele fez, essas diferenças, elas existem. Agora existiam mil anos atrás, existiam mil e quinhentos anos atrás, elas sempre existiram. Ok? Tem épocas diferentes, povos diferentes, teólogos diferentes, que vinham trazendo esses pensamentos diferentes. Mas os conceitos são o quê? Em primeiro lugar, o mais tradicional, o que a gente entende como o mais tradicional, mas o porquê disso daqui a pouquinho eu vou falar, mas o que a gente entende como o mais tradicional, que é a criação foi em seis dias de 24 horas, baseado em Gênesis 1 e Gênesis 2. Um primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, seis dias, tratando como 24 horas. Na semana que vem a gente vai tratar um pouquinho sobre a palavra hebraica para essas 24 horas, mas essa palavra é o grande problema e a grande solução para poder ter um casamento ou divórcio entre ciência e fé, porque essa é uma palavra que tem possibilidades de traduções diferentes, lado hebraico para qualquer língua que você for trazer, certo? Mas essa palavra já vem sendo discutida desde que começaram as escrituras, desde que as escrituras chegaram e começaram os teólogos a devagar e discutir. Então o primeiro conceito, seis dias de 24 horas. O segundo conceito, eu não estou falando aqui de quando, mas o segundo conceito tem seis eras ou seis grandes períodos, tem séculos que esses conceitos existem dentro da teologia, eu vou citar, mostrar alguns aqui, mas que seriam grandes períodos. E aí tem alguns textos bíblicos que são apontados para mostrar para Deus o tempo é relativo. Deus não está preso dentro do nosso tempo. Deus é antes do tempo. Gente, se no Big Bang o tempo começou e se Deus estava antes e Ele criou todas as regras, Ele não está sujeito ao tempo. Só que como nós estamos dentro do tempo, não tem como a gente pensar fora do tempo. Só Ele. Então como Ele vai usar uma linguagem para poder se expressar para a gente sem usar o conceito de tempo? Então Ele tem que usar tempo, já que nós somos escravos do tempo, então Ele usa tempo e Ele usou a palavra Yom, que foi traduzida para dias, e que gera toda essa polêmica e crise de casamento ou divórcio entre ciência e religião. Certo? Então os teólogos já pensaram, teólogos diferentes, já apontaram o período dos dias da criação em seis dias e vinte e quatro horas ou em seis períodos grandes sem um tempo definido que são chamados de seis eras. Também dentro da teologia existiu o conceito de criação instantânea. Os pais da igreja tinham alguns que defendiam a criação instantânea. Por quê? Porque em Gênesis 2, 4 fala no dia em que se referindo a toda a criação. Ah, mas em Gênesis 1 que fala 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ok. Aí os teólogos vinham discutir. Aqui ele estava detalhando o que aconteceu aqui, mas aqui ele está se referindo que foi tudo em um instante, apareceu tudo de uma vez. Essas discussões já estavam lá, gente. E a gente não vai aqui em uma aula resolver essa questão. Lembra do curso que eu falei que a gente fez lá em 2011 onde os professores iam defender cada um a sua visão. Elas estavam aqui, gente. Foi tolice pensar naquele curso. Depois eu vou mostrar aqui por que aquele curso nasceu. Foi um livro que o Fernando me deu para ler e falou que era para poder montar um curso baseado naquele livro e eu inventei de ao invés apresentar só aquele livro apresentar as outras correntes. Deu tudo errado. Mas o ponto era por quê? Cada um queria defender um ponto que a teologia discute há séculos ou milênios e que a gente não vai chegar a um consenso porque o como e os detalhes Deus não deu. Então, nós estamos usando a capacidade que Deus nos deu para poder estar imaginando, estudando, concluindo, admirando e quando chegar lá a gente descobre que a gente tinha razão. É isso. um outro conceito que casa bem com a conclusão da Esther é que Deus criou continuamente. O que é essa ideia do continuamente? Ele veio criando ao longo do tempo, mas todos os detalhes, todas as interferências, quando ele criava algo, aquilo ali funcionava sozinho, ele criava outro e funcionava sozinho, criava outra coisa e funcionava sozinho e ele ia mexendo, mas sempre ele sustentando todas as coisas e ele cessou de criar depois do sexto período ou sexto dia ou sexto ion e como for. Então, ele veio criando ao longo de muito tempo, parou de criar no sexto dia, no sexto período e descansou, que é o sétimo, onde ele cessou de criar. Porém, ele está aqui o tempo todo segurando e sustentando, todas as constantes no universo existem só porque ele está aqui sustentando e quando ele soltar isso tudo vai degringolar e o universo vai colapsar e vai ser o fim de tudo. Mas se ele tirar a mão, se ele tirar a sua força, tudo já era. Ok? São diferentes visões teológicas, certo? E elas têm os seus representantes e os seus defensores. Quando eu estava falando, fazendo esse curso agora, a última vez, para os adolescentes, eu falei bem menos nessa aula daqui lá do que estou falando aqui. e tinha uma pessoa que estava acompanhando que veio conversar comigo e falou, puxa, você falou tão de passagem sobre as correntes teológicas diferentes e está seguindo com uma linha de raciocínio só, mas seria importante falar para os adolescentes que tem várias maneiras diferentes de pensar. E aí eu respondi para ela falando, não é objetivo. Para que a gente vai ficar repetindo e reproduzindo aqui discussões teológicas longas por dias, reproduzindo o que vem acontecendo na teologia há muito tempo, se isso de prático para a vida do adolescente não tem nada. Foi Deus que criou, todos são criacionistas, todos estão, todas as diferentes visões teológicas, estou falando de teólogos, estou falando de dentro da religião, todos são criacionistas por definição, todos creem que foi Deus que fez e estão divergindo sobre o tempo e a forma, certo? Mas não vale a pena o debate, mas para conhecimento, para a gente saber quais são eles, então eu quero apontar aqui para vocês entenderem essa divergência de opiniões dentro da própria religião. Primeiro, o dito mais tradicional que é o chamado de criacionismo científico. O que é isso? Por mais que a gente enxerga, o criacionismo científico é o que defende que a Terra, que o Universo tem entre 6 e 10 mil anos apenas que tudo foi criado em 6 dias de 24 horas e que todo o Universo nasceu no máximo 10 mil anos atrás. Tudo aconteceu compactado aqui e tudo baseado nos 6 dias da criação e fazendo contagem de tempo bíblico ali. Essa visão, a gente tem a impressão de que ela é a mais tradicional? Por quê? Em 1972, foi fundado o Instituto para Pesquisa da Criação nos Estados Unidos chefiado por essa dupla, John H. Combe e R. Morris. A partir do lançamento desse livro, que foi o primeiro livro que eu li com 12 anos sobre esse assunto, em português, era claro, não era em inglês, mas era em português. O livrão aqui onde ele fazia, defendia o quê? Toda a criação em 6 dias de 24 horas, a tradução da palavra Ion lá em Gênesis era para períodos de 24 horas, os 6 dias eram de 24 horas e que tudo era, tudo é muito novo, a terra é muito jovem, a terra jovem e a gente tem só a impressão de que ela é velha. Ok. Eles defenderam isso, eles criaram essa sociedade para pesquisa da criação que existe até hoje, ela é muito forte, principalmente no sul dos Estados Unidos e essa fundação foi bancada, foi fortemente apoiada pela Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, que era um grupo muito forte e missionário que espalhou missionários para o mundo inteiro, graças a Deus. Nós tivemos uma colonização missionária aqui graças a vários dos missionários bancados aqui, enviados pelos Batistas do Sul, muitos vieram para cá. Como eles apoiaram a fundação e como eles espalharam missionários para todo lado, e aí não foram só os Batistas, tiveram outros também, mas eu estou falando de um grupo bem organizado que mandou muita gente para o mundo inteiro, essa visão do chamado criacionismo científico, essa visão do criacionismo científico, ela se espalhou e veio como natural. Então, quando a gente recebeu aqui o Evangelho e criamos as nossas igrejas e desenvolvemos as nossas igrejas, nós aprendemos a pensar que ler Gênesis 1 é assim, ponto, e acabou, pensou diferente, está errado. Os maiores defensores do criacionismo científico ou da chamada de criacionismo da Terra Jovem, os mais radicais, os mais proeminentes, eles defendem que a Terra é jovem, os dias da criação foram dias de 24 horas, o universo tem 10 mil anos no máximo, que os fósseis vieram do dilúvio de Noé, tudo que se explica de fósseis vieram por causa do dilúvio, então a organização dos fósseis foi por hidrodinâmica dos corpos afundando e apoiando e compactando e tal, tem toda uma teoria, tem muita geologia nessa defesa que o dilúvio então foi uma catástrofe mundial que criou tudo isso, mas o detalhe é que a ideia é que você tem que esquecer a ciência da maneira como ela é e recriar a ciência sem os preconceitos que foram formados ao longo do tempo de forma que existe uma interpretação certo? existe uma interpretação que é a correta que são dos dias de 24 horas que tudo é novo que a Terra é nova que todo o resto é impressão nossa e de que a Terra tem uma aparência de velha e que tudo foi conclusão errada a gente achar que o universo é velho mas que a interpretação correta é que aquela palavra dia tem que ser traduzida por dia de 24 horas e o resto é heresia o resto está errado ok? como a grande maioria das igrejas foi colonizada com esse pensamento hoje a gente entende que esse é o tradicional mas ele vem da década de 60 e 70 principalmente não é uma ideia as outras não são ideias novas elas já estavam ali indo e voltando na teologia a gente vai ver isso já já alguns dos destaques nesse daí como eu falei os dois fundadores o Henry Morris e o John Whitcomb a gente tem alguns por exemplo no Brasil muitos de vocês devem conhecer por aqui na nossa região o Adalto é defensor disso lá no PV o Carlos Osvaldo por exemplo excelente teólogo defensor disso o fato é o seguinte nós temos pessoas grandes e de peso em todas as correntes e essa primeira que eu estou falando estou citando alguns nomes aqui mas tem muita gente na teologia ela é muito criticada por todas as outras correntes de cristãos também do mesmo jeito porque a ideia é bem assim isso aqui é uma charge de crente para crente tá aqui estão os fatos que conclusão podemos tirar deles o método científico e o criacionismo científico aqui está a conclusão não é a bíblia não tá gente é Gênesis é a interpretação dele de Gênesis que fatos podemos encontrar para poder suportar a minha interpretação ok essa é a crítica que é dada para a turma do criacionismo científico gente vai estar todo mundo no céu junto do mesmo jeito não vai ter um céuzinho para criacionista científico um céuzinho para evolucionista ateísta por exemplo que eu vou citar daqui a pouco tá bom bom eu acho que é bom a gente dar um intervalo agora para depois eu acabar de falar do resto tudo bem então vamos dar uma pausa gente pode ser só cinco minutos aí a gente já volta para ir continuar tá bom eu não tenho como falar de uma vez um monte de coisas que não desperte alguns questionamentos mas por exemplo sobre essa palavrinha fatos o que é fato mesmo e o que é teoria a gente vai tratar disso nos próximos domingos ou seja todas as pessoas de todos os lados quando eles abraçam a sua linha defendem daquela maneira xiita eles colocam pesos demais em algumas palavras que se você for começar a esmiuçar aquilo não é tão forte assim então para quem quer defender por exemplo a ciência cegamente sem questionar nada usa a palavra fato colocando um monte de coisa por baixo que não é usa a palavra teoria como se fosse fato e a teoria vai mesclando os conceitos para poder convencer mas do outro lado também a turma da terra jovem já vem fazendo afirmações categóricas que não dá para poder fazer a minha posição eu quero deixar bem claro para vocês é que a gente não pode fechar a questão eu não acho que a gente tem que fechar e eu acho que se a gente fechar a questão a gente está botando um peso nas costas dos nossos jovens que não precisa ter os exemplos que eu citei na semana passada das crises de jovens aqui eu acho que eu sou ateu eu tenho que sair da igreja e saindo da igreja mesmo e tal porque botaram nas costas deles que tinha que pensar de um jeito só desse tradicional aqui e aí você afasta o jovem sendo que para aperta o botão de pausa espera né e vamos analisar as coisas tira o que que é o fundamental foi Deus que fez todas as coisas nos mínimos detalhes tem um propósito etc a gente vai chegar lá só que eu não consigo falar tudo porque eu vou apresentando as ideias e aí opa opa aperta o botão de pausa espera que a gente vai chegar no final com um raciocínio único tá bom design inteligente esse título aqui ele é usado no mundo todo para vários grupos diferentes para correntes diferentes para pensamentos diferentes tem até agnóstico que se intitula design inteligente tem uma mistura no Brasil por exemplo existe a sociedade do design inteligente que a linha de defesa deles é a do criacionismo científico só que é intitulado design inteligente nos Estados Unidos tem a turma do design inteligente que se intitula design inteligente a corrente do design inteligente que defende o criacionismo científico e tem a corrente do design inteligente que defende uma mescla um pouco do criacionismo científico mas com um pouco mais de tempo do que o do criacionismo científico e tem a turma que se intitula design inteligente que são agnósticos não são de religião nenhum é só um criador lá etéreo um ser superior que religião nenhum acessa ok tá tudo misturado debaixo desse título então quando a gente lê escutar alguma coisa de design inteligente a gente entende que isso é um termo genérico tá mas qual que é a ideia existe um designer inteligente certo um criador por trás da criação e aqueles que não que são agnósticos eles falam o que existe esse criador mas esse criador não tá em religião nenhuma ele é alguém que a gente não acessa ele tá lá fora do universo fora do tempo e a gente não tem acesso a ele mas ele existe ele criou por quê? porque é óbvio porque todas as ciências e tudo que você descobre tudo que a ciência descobre aponta pro criador então eles são agnósticos não se relacionam com religião nenhuma não tem religião nenhuma não creem num deus pessoal mas creem num design inteligente e tem a turma do design inteligente que defende como eu falei aqui o criacionismo científico certo? terra jovem principalmente como eu falei que é o grande problema aí como que esse termo apareceu e como que ele formou foi com esse livro aqui a caixa preta de Darwin eu tava na faculdade quando ele lançou eu entrei em 94 no Unicamp em 96 lançaram esse livro eu li em 96 esse livro mesmo fez sucesso um monte de gente conversando esse cara já veio ele veio ano passado ano passado se não me engano veio aqui no Mackenzie falar ele era cético e ele se converteu a partir nas palavras dele mesmo de uma honestidade intelectual porque o conceito do Michael Baird é esse qualquer cientista que estude minimamente ele enxerga a mão do criador em tudo ele enxerga que a ciência que tudo que a ciência descobre aponta pro criador então se eu tiver um mínimo de honestidade intelectual eu tenho que admitir que existe um criador e foi esse o caminho dele como eu citei semana passada de vários cientistas que fazem um caminho que vão chegando até lá simplesmente porque não tem como negar e aí ele escreveu esse livro onde ele tava questionando a ideia da evolução da teoria da evolução sacando o Deus da jogada e falando não precisa de Deus pra poder criar tudo tudo se forma ao acaso sozinho lembra que eu falei que é sempre o acaso o grande criador quando não se quer crer em Deus e a gente vai falar sobre essa história do acaso aqui tem uma outra que é a teoria do intervalo teoria do gap que é o que? Gênesis 1 no princípio criou Deus os céus e a terra e a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas no princípio criou Deus os céus e a terra e a terra era sem forma e vazia tá traduzido assim no português a palavrinha pra era sem forma e vazia ela tem a possibilidade de ser traduzida por tornou-se sem forma e vazia então a turma da teoria do intervalo aqui por exemplo na nossa igreja uma pessoa que defendia essa teoria era o Timote o Timão é o Timão já sabe né quem tinha razão ele tá privilegiado em relação a gente com relação a isso aqui a ideia da teoria do gap é o que? Deus criou todo o universo há bilhões de anos terra 4,5 bilhões de anos a vida há bilhões de anos tudo do jeitinho que a ciência tá descobrindo aqui hoje mas a ciência descobre isso tudo com o que ela tá descobrindo são vestígios da primeira criação no princípio criou Deus céus e terra uma primeira criação e a terra tornou-se sem forma e vazia foi destruído e aí ele começa uma segunda criação eles traduziam a palavrinha era por tornou-se e traziam a ideia de que quando Lúcifer foi expulso com seus anjos do céu que Lúcifer caiu para o mundo físico e destruiu todo o universo todo o mundo físico e tudo tornou-se sem forma e vazia e essa destruição fez com que Deus voltasse aqui e recriasse em seis dias de vinte e quatro horas quem formou quem trouxe quem criou essa teoria Thomas Schalmer em 1780 aí nos anos 1700 a 1800 ali ele nos seus relatos nos seus escritos ele aponta nos anos 1500 o Simon Episcopius como criador dessa teoria o que a gente tem de relato sobre a criação dessa teoria é esse cara aqui que teria sido criador dela o Thomas Schalmer defendeu isso também publicou e hoje a gente tem a Bíblia Scofield que defende essa teoria que tem isso anotado nas notas de rodapé a teoria do gap é uma maneira de tentar associar a aparência de velho da terra com os seis dias de 24 horas para criação um argumento contra a aparência de velho é que por que se Deus está colocando as marcas dele para que o homem encontre por que que ele estaria e se a terra é jovem por que que ele deixou pistas falsas apontando para uma aparência de velho para trazer confusão sendo que normalmente tudo que Deus vem deixando de marcas não é para trazer confusão é para poder esclarecer é um argumento que é usado para os que são contra essas ideias de aparência de velho para a terra que assim Deus espalhou pistas falsas certo esse é o argumento contrário e aí vem o criacionismo progressivo a turma do chamado dia era Hugh Ross e o Hannah são os dois fundadores da sociedade para da reasons to believe certo onde eles criaram tudo pegando a palavra ion que é traduzida por dia que tem a possibilidade aí de ser traduzida 12 significados diferentes mas todos relacionados a tempo na bíblia inteira você tem a gente vai ver isso aqui domingo que vem ou no seguinte nós vamos ver aqui uma aula só sobre essa palavrinha que ion e a gente vai ver o tanto que é diferente que podem ser traduzidos de formas diferentes e textos diferentes com conceitos diferentes mas o ponto que eles colocam os argumentos a linha de argumentos deles e a gente vai ver isso daqui a linha de argumentos deles com o livro principal deles o primeiro a ser lançado ali que foi The Geniuses Question que foi o livro que o Fernando me deu lá em 2009 ou 10 não sei pediu para poder preparar um curso para isso para tratar dessa apresentando essa visão aqui e aí quando eu li gostei bastante mas eu falei puxa mas a gente podia mostrar as outras correntes também e aí nasceu aquele curso de 2011 que era só disputa interna né e então aí eu voltei e falei pronto nós vamos focar aqui e vamos seguir em frente não só aqui não é exatamente essa mas o que a minha linha de raciocínio hoje fecha com muita coisa daqui não tudo mas a ideia do criacionismo progressivo ou dia era traz o que Gênesis 1 a palavra ion não está sendo traduzida por 24 horas não deveria ser traduzido por 24 horas quando Moisés escreveu ali estou colocando essa visão quando Moisés escreveu ali primeiro dia segundo dia terceiro dia quarto dia quinto dia sexto dia ele estava falando sobre tempo porque Deus mostrou para ele de alguma maneira Deus mostrou para ele ou foi visão ou foi sonho ou foi vendo mesmo as coisas acontecerem mas ele mostrou em Moisés para poder escrever para o povo conseguir entender e traduzir em palavras que humanos entendessem ele colocou para o tempo e a palavra a principal palavra para definir tempo naquela época era ion então ele usou primeiro ion segundo ion terceiro ion nós vamos ver a jogada que Moisés fez nas palavras diferente dos demais textos que próprio Moisés escreveu que são os argumentos que eles colocam e eles afirmam o seguinte são seis períodos de tempo indefinidos que Moisés usou a palavra como tempo e não como dia e nós é que traduzimos por tempo e que é mais literal acreditar que não são dias de 24 horas do que defender que são traduzir por dias de 24 horas porque a gente vai ver isso depois na semana que vem ou na outra mas tudo baseado na tradução da palavra ion que resolve os problemas internos então dessas brigas internas nós só vamos falar aqui hoje bom nessa linha do criacionismo progressivo e aí tem mais uma corrente depois que engloba aqui também então vou detalhar nela o que fala para o outro ali o que a outra corrente também vai falar o universo então teria 13 bilhões de anos isso não teria nenhum problema não seria nenhuma heresia depois a gente fala sobre essa questão das heresias certo o universo então teria 13 bilhões de anos aí agora tem o James Webb que está apontando na visão de alguns para menos tempo na visão de outros para mais tempo 14 bilhões de anos depende da interpretação dos dados a terra teria 4,5 bilhões de anos a vida básica simples coisas moléculas da vida ali 3,5 bilhões de anos na terra a vida complexa 600 milhões de anos olha como que o tempo vai diminuindo e a velocidade das coisas vão acontecendo os hominídeos o que são hominídeos? bípedes tá animais que andavam em cima de duas pernas 2,5 milhões de anos mas os neandertais só 500 mil anos para uma contagem de bilhões de anos isso aqui foi anteontem certo há 500 mil anos os neandertais começaram a colonizar Europa, Mediterrâneo Norte da África aquela região em volta do Mediterrâneo toda ali e viveram ali por muito tempo junto com os sapiens que há dois anos atrás eu diria né trazendo as afirmações da ciência de que há 200 mil anos estavam aqui agora a gente já está falando de 300 mil anos cada vez que eu vou dar o curso eu vou atualizar os dados esses números mudam descobriu o fóssil novo de sapiens mais velho mais tempo mais tempo então você vai descobrindo que o sapiens já estava lá atrás mas a princípio hoje quando eu dei esse curso 2016 isso aqui era 200 certo mas a princípio hoje pelos fósseis que a gente tem hoje o sapiens estava aqui há 300 mil anos neandertal há 500 mil anos e eles conviveram viviam juntos certo há 300 mil anos olha aqui quando apareceram os sapiens apareceu o domínio do fogo apareceu tecnologia começaram a desenvolver ferramentas mais elaboradas e tal a coisa começou a ficar mais moderna ok entre neandertais e sapiens conviveram por muito tempo mas se acreditava que eles conviveram mais como grupos distintos estavam na mesma região mas neandertais para um lado e sapiens para outro neandertais eram tratados como diferentes fisicamente eram muito parecidos mas o que se imaginava é assim estudar evolução humana é uma bagunça não dá para poder fazer afirmações categóricas não dá mas há 30 mil anos atrás os neandertais foram extintos e a princípio se afirmava neandertais extintos não conviviam com sapiens não deixavam descendentes férteis ou seja eram espécies diferentes a definição de espécie é que cruza entre si deixam descendentes férteis então neandertais eram uns e sapiens outros no entanto de pouco tempo para cá isso ainda está em evolução essa ideia ainda está sendo discutido isso daí mas os conceitos estão mudando nós descobrimos que nós temos genes neandertais espalhados por nós ou seja genes neandertais deles marcadores específicos de neandertais estão espalhados por nós ou seja existiram sim cruzamentos entre neandertais e sapiens pode ser até que nem fosse outra espécie a gente não sabe isso ainda está em discussão pode ser que eram simplesmente grupos diferentes podem ser que onde é que estava Adão não sei mas o ponto é que dentro dessa linha os que defendem terra jovem mudam as datas mas a sequência é a mesma os que defendem terra velha o que a ciência vem mostrando das datas mas a sequência é a mesma mas o ponto é 14 mil anos atrás ontem né anteontem isso aqui ontem 14 mil anos atrás aconteceu a revolução neolítica domesticação de animais plantações agricultura tudo desenvolveu e há 12 mil anos atrás foi o final da glaciação quando as geleiras derreteram e os níveis os níveis das águas subiram e boa parte do planeta ficou debaixo d'água e aí eles vão pegando isso tudo e fazendo os apontamentos para a ciência aí eles chegam nesse livro quem foi Adão onde eles vão discutir evolução e eles falam o seguinte casa se você traduz a palavra em um para tempo casa com tudo que a ciência fala não dá problema nenhum não precisa de ter nenhuma crise por isso e vamos em frente porque o cerne da Bíblia não é Gênesis 1 Deus criou todas as coisas nos mínimos detalhes ponto acabou é Jesus Cristo vamos para o que é o principal vamos viver o nosso cristianismo esquece essa discussão agora evolução eles não aceitam evolução e aí quando eles falam quem foi Adão foi alguém lá do neolítico naquele período onde teve domesticação de animais agricultura ferramentas etc e tal onde Deus Adão estaria ali naquele período certo e ele teria criado Adão separado de todo o resto da criação completamente distinto e dali pra frente vieram os sapiens sapiens nós descendentes de Adão Eva da costela tudo direitinho ok aí vem a última corrente que é chamada de evolucionista ateísta ou criacionista evolucionário que aceita tudo defende tudo são teólogos são cristãos vão estar no céu junto com a gente do mesmo jeito não em compartimento vai estar todo mundo misturado certo mas que defendem tudo mas que também fala o seguinte tá mas se Deus usou a evolução não é que afirmam que foi que a evolução é um fato evolução é uma teoria mas se Deus usou a evolução pra criar tudo bem isso não está na Bíblia não tem nada antibíblico eu não preciso dessa briga eu não preciso fazer da minha vida o alvo da minha vida ficar discutindo isso pode ser evolução Deus pode ter usado evolução pra criar como ele usou as constantes no universo pra poder organizar os átomos e energia e etc ele criou a evolução pra poder organizar a vida aqui como se fosse uma pineira que Deus usou essa é a visão dos evolucionistas tudo igual os daqui mais a evolução e a reason to believe é tudo menos evolução é esse que é o ponto e aqui que tá aí aqui tem uma citação que eu queria conversar sobre essas correntes pra gente fechar essa parte das correntes uma citação de uma pessoa que nós conhecemos bem aqui queria ler pra vocês eu não acho que exista nenhum conflito entre ciência de hoje e as escrituras creio que as escrituras foram mal interpretadas muitas vezes e que nós tentamos fazer as escrituras dizerem coisas que elas não queriam dizer e penso que cometemos um erro ao pensar que a Bíblia é um livro científico não é a Bíblia não é um livro de ciência a Bíblia é um livro de redenção e claro eu aceito a história da criação creio que Deus criou o homem agora se isso se deu por um processo evolucionário em que a um certo ponto ele tomou essa pessoa ou ser e fez dele uma alma vivente ou não isso não muda o fato que Deus criou o homem ponto acabou seja da forma que for que Deus o fez isso não faz diferença para o que o homem é e para a sua relação com Deus o herégeo que escreveu isso daqui foi o Billy Graham depois de Paulo o maior pregador do evangelho da história gente vale a pena ficar brigando e jogando os outros para o inferno porque pensou um pouquinho diferente de algo onde a Bíblia não fechou questão não é propósito do livro de Gênesis isso na turma do evolucionismo teísta por exemplo que é o mais criticado pelos cristãos mais tradicionais que falam heréges heréges está aqui a maior autoridade hoje do mundo em novo testamento e esse aqui o Francis Collins o chefe do projeto de enorme humano durante a pandemia todo mundo trancado os dois gravaram um vídeo não vou ficar toda aula passando vídeo não mas hoje eu quero passar outro os dois gravaram um vídeo uma música eles não são muito afinados mas os dois gravaram cada um na sua casa um Estados Unidos outro Europa mas os dois gravaram um vídeo colocando bem essas ideias deles que eles são tranquilos com relação a esse casamento entre fé e ciência quebrando o preconceito da palavrinha e eu queria colocar o videozinho deles aqui vamos lá será que eu não vou conseguir não é para conseguir espera só mais um pouquinho eu queria fechar com eles para a gente poder discutir para finalizar o quanto não vale a pena isso eu quero citar mais alguns nomes vamos ver eu baixei o vídeo deles mas não deu não consegui abrir mas eu vou conseguir por aqui espero que essa seja com legenda se não for eu tenho outra genesis DNA eu sei eu sei eu sei vai genesis earth and heaven in a cosmic kiss evolution must have been like this oh oh i believe in genesis DNA shaping prejuice from the dust and clay double helix in the milky way oh genesis that's DNA how he made it all 14 billion years ago wisdom and grace and love for he spoke and it was so genesis even Adam in a world of bliss in the paradise we all know this oh I believe in genesis eu gosto do violão dele é um deliato in a trice didn't listen to divine advice Einstein wondered where the godly guides and they're trapped within able advice why they had to fall I don't know it doesn't say it's something wrong and we long for god's new day genesis well the priesthood in a holy place new jerusalem will be like this oh like a image genesis gente não vale a pena os dois escolheram bem o que que cada um falou ali quem falou de 14 bilhões de anos atrás a maior autoridade do novo testamento do cristianismo hoje quem desculpa ai gente bola ai o detalhe é que ai o Collins fala de DNA e ele fala da evolução quando essa palavra sai da boca de um cristão de um teólogo é tido herege gente não precisa desse peso é esse que é o ponto aqui vamos olhar para alguns nomes que defendem o evolucionismo teísta e eu não defendo essa tá mas ela é tida como a mais pra frente a mais moderninha c.s. lewes herege vamos jogar ele no inferno o francisco o alias o john lennox autoridade alias temagraft denis alexander billy gran tava aqui nancy pierce henry till wright ruth bancivich aqui o poking horn a gente tem nomes e nomes aqui eu peguei alguns pra poder destacar o fato é a gente chegar lá em cima e ver essa turma conversando vamos sentar na roda e vamos conversar vai ser bem legal a conversa mas o fato é que vai estar todo mundo junto aí quem pode afirmar categoricamente que é detentor da única e absoluta verdade quando a gente tem palavras e traduções que são possíveis de ser traduzidas de forma diferente e que quem define que é aquela ah eu fiz exegese eu fiz a minha análise teórica eu fiz é humano a tradução também é humana tradução é interpretação gente você pegar de uma língua e passar pra outra você está interpretando pra poder passar pra ser compreendida num outro idioma bom nós estamos falando quando a gente fala de criação a gente está falando de uma área cinza das escrituras pensa na crise daqueles jovens que eu citei na semana passada pensa na crise daqueles pais que vieram lá não quero falar da cidade mas de outra cidade até aqui pra trazer o filho pra poder conversar porque o filho decidiu que era ateu pensa naqueles pais que alguns anos atrás levaram lá na república que eu morava ainda antes de casar o filho porque tinha decidido que era ateu e tinha decidido que era ateu por quê? porque colocaram nas costas dele um peso de que ele só era crente se ele pensasse com uma corrente A e o céu vai estar cheio de gente pensando na corrente B CDE então a minha posição é não temos que colocar esse peso nas costas dos nossos jovens foi Deus que fez todas as coisas nos mínimos detalhes e ponto aí em 2011 quando a gente fez aquele curso e quando os professores começaram a debater entre si e aquilo não ia terminar a gente combinou eu liguei pro Fernando e conversei com ele e falei como que a gente faz? aí ele me sugeriu uma coisa que virou uma piada que eu já repeti várias vezes falei lá na frente naquela série de mensagens e eu falo toda aula quando eu mexo com essa questão das correntes pra gente pôr um ponto final nessa piada foi do Fernando aliás tinha outra piada do Fernando pra falar que eu esqueci quando eu tava falando de Neandertal o Fernando fez o teste de ancestralidade ele tem 0,8% de Neandertal mas a piada já passou então já foi só queria contar isso a piada fazia sentido lá atrás ia ser engraçado lá atrás mas o ponto daqui é que eu liguei pro Fernando e falei olha tá dando confusão tá dando confusão o que que a gente faz e aí ele fez a proposta que eu fiz para os professores do curso lá naquele curso em 2011 que era o que gente cada um apresenta a sua linha cada um apresenta seus argumentos e sua defesa e todo mundo aperta o botão de pausa não vamos chegar à conclusão aqui e quando a gente chegar lá em cima quem for primeiro espera os demais e a gente vai assistir a sessão do filme Bereshit Gênesis e aí nós vamos ver quem tinha razão e na hora que todo mundo tiver saindo do cinema celestial e que descobriu como que foi eu vou estar do lado de fora pra poder dar risada e falar tá vendo é isso não dá pra concluir Deus não fechou a questão Deus não falou o que Gênesis não é a gente vai ver semana que vem o que que é Gênesis pra que que esse livro qual o recado qual o propósito não é tratar de ciência não é fechar essa questão não é trazer dois mil anos de discussão e resolver isso aqui gente se a gente se Deus tivesse que fechar num livro com detalhes científicos isso viraria uma enciclopédia entendo que ele teve que escrever um texto pra ser compreendido por todas as pessoas de todas as épocas de todas as cosmovisões e de todos os níveis de conhecimento e pra ser compreendido assim tem que ser com palavras simples e tem um propósito foco-alvo naquele texto e não é tratar de ciência e se fosse teria que ser escravizador acorrentado dentro de alguma ciência de qual? medieval? dos anos 1800 que tratava infecção com banho de choque térmico quente fio quente fio quente fio pra poder matar as bactérias e se não matasse a gente aí beleza a pessoa sobrevivia pra aquela ciência? pra do século XX? pra do século XXI? XXII? na última aula a gente vai fazer algumas pinceladas daquela que a gente pega e olha pra Gênesis o tanto que tem coisas sobrenaturais escritas naquele livro e vamos apontando pra ciência e a gente fica abismado com o tanto de coisas sobrenaturais que estão escritas naquele livro a gente fica impressionado quando a gente lê a primeira página da Bíblia e olha pro que a ciência descobriu hoje fantástico imagina daqui mais 100 anos 200 se a gente ainda se a gente não se o homem ainda estiver por aqui quanto mais se descobre mais se admira o criador e as palavras miraculosas desse livro ela tem um propósito e o propósito é cumprido e o propósito não é tratar dos detalhes do como aquele como que eu tava desde lá de criança tentando descobrir não tá lá a gente não tem que fechar a gente pode apertar o botão de pausa e deixar pra descobrir lá então quando vem um jovem conversar e isso é muito frequente vem conversar agora quando eu dei o curso para os adolescentes teve um adolescente que veio conversar comigo e falou assim pra mim a terra é jovem 6 dias e 24 horas isso é fantástico agora vira essa página e viva a sua vida cristã você não tem que viver a vida focado nisso e um outro chegou uma outra uma menina ouvindo ele falar falou assim mas não tem como eu falei vire essa página e viva a sua vida cristã o foco não é fechar essa questão então nós como pais educadores doutores influenciadores não vamos colocar um peso nas costas dos nossos filhos que Deus não quis colocar certo? bom faltam 10 minutos não dá pra poder mudar gente não dá pra mudar se eu mudar o tópico aqui eu não consigo falar em 10 minutos até eu até eu conseguir fazer uma pausa então deixa eu ver nós vamos começar na semana que vem essa segunda parte sobre a história do conflito entre ciência e religião fora o que a gente tratou aqui hoje é o conflito interno e a gente não vai voltar mais no conflito interno porque não é o foco de a gente ficar fazendo discussão teológica então na próxima aula a gente vai tratar sobre o conflito ao longo da história filosofia pra um lado teologia pra outro certo? ciência pra outro como que isso aconteceu e em que que nós estamos envolvidos com isso hoje como igreja como paz certo? e aí depois a gente vai pros argumentos científicos ditos científicos desculpa pra poder jogar contra as escrituras e vamos responder todos eles e depois vamos fazer os apontamentos aí de ciência e fé e o quanto esse livro é miraculoso tá bom? esse caminho que a gente vai fazer aqui então essa parte de história ainda a gente ainda vai ver na semana que vem alguma pergunta? algum comentário? pode falar criacionista progressivo design inteligente ou criacionismo científico então então é o criacionismo progressivo que é o do Hannah do Rosalie ok é tá ela perguntou como que evolucionista ateísta que aceita o casamento com a ciência trocando a palavra ion de dia de 24 horas pra tempo certo? e aí a criação seria em seis tempos seis eras então a gente tem muito tempo então casa com tudo da ciência e a gente não tem conflito entre ciência e religião ciência e bíblia certo? como que eles evolucionistas teístas ou criacionismo progressivo que é aquele que aceita tudo exceto a evolução né como que eles tratam sobre queda pecado pecado a queda maldição etc vamos lá Deus criou Deus criou todas as coisas perfeitas ele criou todas as constantes com suas mãos ou seja suas forças como a gente falou na semana passada Deus não tem mãos ele tem forças e essas forças são as constantes da física são as forças que ele usou na natureza pra poder criar criar tudo e fazer tudo acontecer a gente vai falar muito aqui dessas forças mas Deus com as suas mãos com as suas forças criou todas as coisas nos mínimos detalhes e com perfeição tá por exemplo nós vivemos mais bastante né nós homem mas quanto mais você vive mais zica começa a acontecer né o câncer é fruto disso mesmo as coisas dão errado as leituras dão errado doenças bioquímicas são fruto disso a leitura do DNA pra produzir proteína pra fazer as coisas funcionarem dão errado pra esses erros que acontecem no nosso organismo naturais ou seja enfermidades que vão gerando degradação e definhando e morrendo pra isso acontecer quando isso acontece a gente tem mecanismo de reparo se você tem células começando a desenvolver desenfreadas e produzindo um câncer a gente tem moléculas que vão combater câncer só que nessas moléculas que vão combater esse desenvolvimento desenfreado aconteceram mutações e que elas vieram degradando e não funcionam direito então a gente tem sistema de reparo mas o sistema de reparo tá com defeito doenças neurodegenerativas ou envelhecimento morte e tal a gente tem um sistema de reparo envelhecimento isso começa molecularmente lá no DNA as pontas dos cromossomos tem um monte de coisa pra poder tratar disso que eu falo num outro curso que é o da genética do comportamento humano a gente vai tratar desse curso ano que vem eu vou repetir esse curso ano que vem mas tudo isso tem um sistema de reparo quando tem um erro de leitura no DNA vem um sistema de reparo pra consertar aquele erro só que o sistema de reparo tá com defeito quando Deus quando Deus criou todas as coisas ele fez tudo perfeito e as possibilidades de dar errado existiam lá mas vinha e consertava e tava tudo ali pra poder permanecer perfeito a degradação começou do pecado pra frente e a degradação por exemplo tem um teólogo específico teólogo e cientista que ele fala que ele é inglês que ele fala o seguinte quando Adão pecou Deus colocou o primeiro vírus dentro daquele fruto comeu pegou o primeiro vírus só isso foi suficiente pra toda a degradação molecular daí pra frente porque o vírus sai cortando o DNA colando costurando mudando fazendo a confusão e a coisa vem degradando e só tá piorando como que eles enxergam isso a partir do pecado a degradação começou o universo tá amaldiçoado a partir do pecado Deus não tá sustentando todas as coisas as coisas começam a falhar e essas falhas vão só se acumulando e aumentando e isso vai degradando até que vai acabar ele não tá consertando as coisas só estão piorando então a partir do pecado da queda a degradação acontece daí tá é o que mais que eles colocam é morte morte a primeira vez que eu ouvi isso foi o Wesley explicando aqui em 1995 o Wesley dando um curso aqui na igreja e ele falou e ele explicou isso foi a primeira vez que eu ouvi eu achei o máximo é ele colocou o seguinte a vida como nós conhecemos ela já é baseada em morte a vida como ela existe hoje ela é baseada em morte pra uma planta nascer tem que algo morrer na base das plantas você tem morte ali pra poder você ter elementos pra serem sugados pra morte de bactéria morte de planta morte de animais Adão e Eva quando Deus isso é a maneira como eles descrevem nos livros deles Adão e Eva quando pecaram Deus falou com ele de morte não dando uma aula pra eles ensinando o que era morte mas falando vocês quando dela comer diz morrendo morrerás e na visão deles o morrendo morrerás é quando dela do fruto da árvore do conhecimento do bem do mal vocês comerem morrendo fisicamente vocês morrerão espiritualmente estarão separados de Deus vocês vão morrer fisicamente e vocês estarão separados eternamente a menos que eu faça alguma coisa que foi mandar Jesus então essa é a maneira como eles entendem ou seja o conceito de morte já existia porque morria animal morria planta isso já acontecia doença não mas que a morte já estava ali ok era essa a ideia a ideia que eles colocam lá certo lógico tem muito mais discussão tem muito mais coisa mas isso dá sim 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 tem do criacionismo progressivo o homem assim de uma vez instantâneo do evolucionista ateísta eles falam que Deus pegou um homem nídio lá no neolítico pegou um homem que foi feito do pó da terra do barro que eram os alimentos como todas as outras coisas colocou o espírito dele eterno ali e ele se tornou Adão e depois fez Adão dormir tirou a costela clonou a erva fez a erva ele fez a poesia tudo igualzinho lá tudo literal não o evolucionista ateísta ele entende que Adão era um ser animal como todos os demais que Deus pegou e pôs o espírito nele e ele se tornou o primeiro sapiens espiritual ali tendo uma vida eterna um espírito eterno ali e se relacionado com ele a erva foi clonada de Adão tirou a costela e fez tudo do mesmo jeito então eles entendem tudo literal certo mas ele não criou um ser separado esse é o evolucionista ateísta o progressivo não ele acha que tudo veio de lá e ele pegou e fez um ser separado aqui o argumento contra eles é que não dá tempo da gente falar disso hoje não dá tempo gente semana que vem até semana que vem tá bom vamos encerrar